O que você tiver vantado? E aí você vai ver como vão te respeitar. O que você tem no seu aniversário? Eu fui pra hoje comer com meus amigos. Hambúrguer, não foi brindosa, adora? Foi. Meu Deus, certo, vou comprar então. Aí depois você pergunta por quê. Ei, Nayane, fazendo evento, é querida? Foi surpresa. Muito sei. Surpresa que você já sabia, mulher. Quem? Quem estava me pedindo emprego esses dias? Era a Messias, era? Menin. Peguei num fraco. E o churrasco? Boa. Não, eu amei porque eu peguei no flagra, hein, querida? Menino, olha só o que aí. Se for calabresa, não vai prestar. Passato. Menino, cadê Nayane, não? Escondida. Ai, pobre é o cão, né? Porque assim, é uma linguiça só pra tirar gosto, a outra traz as 15 crianças pra comer. Para com isso, Andréia. Eu, hein? A outra ali, ó, e nem bebe. Andréia, menino com um latão na boca, Andréia, ó. Oi, presta atenção. Presta atenção, me se atualizando desde criança. A pergunta que não... Agora não, querido, vai brincar. A pergunta... Você não chora, viu? Dois mil e... A pergunta que não quer que ela seja aprovada no meu banco? Foi aprovada. Querida, deve ir na Caixa, no Bradesco, no Banco do Brasil. Mas já tem um saldo. Obrigado por esses investimentos.